O mundo segue 1 a 0, o Verdão do Primavera na frente Juli, manda essa bola pra frente Entrega essa bola pro Índio lá do direito da equipe do Betânia que se manda Que é esse gol, o Betânia chegou lá do direito, bola perigosa dentro da área Passou pelo Vitor, o Gassobra ainda com o Futrica Teve um toque de braço dentro da área, não pode em Jeffão Foi, meteu a mão na bola e não é handball né meu querido O jogador do Betânia, tem jogador do Betânia caído Tem jogador do Betânia caído, se eu não me engano o Léo Faioli viu Ele está com a mão ali nas partes baixas, parece que ele tomou uma bolada Ali no aparelho reprodutor Já está agora tudo bem, ali dói viu Ali dói viu Ali é sensível né Ali é sensível É ali dói Felipe Martins Estamos com 800 pessoas simultaneamente